Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez estamos aqui começando mais um vídeo no canal E pessoal, a gente vai fazer aqui uma corrida Mano, vocês viram o thumbnail, velho? Meu Deus, eu quero ver como que isso vai ser Eu vi que é um negócio todo estranho, tá ligado? O nosso vermelho Aí eu fiquei pensando, mano, que que é isso, velho? Então, eu convidei a galera aqui pra gente tá fazendo essa corrida aqui Pra eu não tá sozinho nessa loucura Mano Eita, pega galera, olha isso Que que são as bolas vermelhas ali, mano? Caraca, moleque Galera Olha que mapa doido Meu Deus Eu nem estou acreditando Caramba, mano Meu Deus, galera Até o clima tá estranho Tá uma fumaça, tá ligado? Tá uns cantos meio branco Caramba O carro recomendado é o Wagner Que é esse carro azulzinho que eu estou Vambora, 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 vambora Eita, pega Acelera, acelera São quantas voltas? Três voltinhas Então a gente vai ter que pisar fundo O terrorista Está aqui Na nossa cola Eita, pega Salve, Gabi Meu Deus Que isso? O negócio é invisível, galera Nossa Eu não consegui ver Mas a Thumbnail Estava mostrando um negócio bem vermelho Será que é aquilo? Nossa Eu acho que é, hein Meu Deus Que doideira Aparecem uns olhos ali, galera Eita, pega Corridinha do mal, mano Caramba Galera Que negócio é aquele, mano Parece o Bolinha, né Do Playstation, na verdade Eita, pega Rolou uma batida aqui Rolou aquela batida cabulosa Simbora, simbora, simbora Esse carro aqui Ele é muito bom de curva, galera E de velocidade também Ele é bom pra caramba, mano O Wagner é um carro muito legal De dirigir no GTA Eu acho que ele é um carro Bem, bem estável Opa Ó, o Hulk Ele está em segundo ali, ó Está em segundo Mas a gente conseguiu fazer O... Como eu posso chamar aquilo? Eu não sei Um espiral? Não sei Foi um negócio muito estranho Ó, a gente vai subir de novo Eu vou colocar pra gravar A miniatura Porque eu quero ver Mano Do lado que a gente está Não dá pra ver, tá ligado? Mas eu gravei a miniatura Eu vou ver no editor depois Eu gravei o clipe ali Na verdade, né Mas... Sei lá, mano Mó modificado Eita, agora que eu vi Tem umas múmias ali Penduradas na ponte Não sei se vocês viram Tem esse negócio que é mod também Caramba É uma base É uma base, né Base naval Sei lá Que corrida maluca Galera Pessoal Regaça no likezão Bolado Aqui no vídeo Uh Segura Caramba, mano Freio Opa Vamos embora Mano Aquelas bombas ali Eu não sei se elas explodem Eu vou tentar bater nenhuma Salvezão Miguel Carvalho É nóis Salvezão na verdade Para o terrorista O Hulk O Kaique O Deus O Gabi E o Daniel Ó, tem uma aqui, galera Vamos ver Nossa É duro que nem uma pedra o negócio É uma mina, né Tipo uma mina terrestre Aquela ali Sei lá Parece aquelas bombas antigonas Deixa eu ver Eu estou 41 segundos na frente Onde o cara está? Ixi, ele está bem longe Eu vou errar de propósito agora, galera Para a gente ver Se a gente consegue ver A parte de trás Daquele negócio maluco Opa Na verdade Eu vou parar o carro Bem aqui Eita Caraca Deixa eu ver se eu consigo voltar Tem que restaurar Eita Está vindo o segundo agora Vamos correr Vamos correr Mano, deu para ver um pouco Ele não passou Não, ele ainda não chegou, não Caramba, galera Que brisa, mano Negócio maluco Mas eu peguei um jeito de fazer Eu estou fazendo rapidão aqui Uh Ah, moleque Caramba, mano De longe não dá para ver nada Rapaz Doideira As múmias ali Você vai ver as cabecinhas ali Delas em fachada Que corrida Que corrida maluca Galera Pessoal Como ficou curto o vídeo Vamos aqui jogar Uma Já sei Eu vou fazer um repeteco dela E eu vou colocar no Tempo normal Para ver se a gente consegue observar Alguma coisa melhor Beleza Pessoal Eu tive uma ideia melhor ainda Porque eu vi que eu não ia conseguir alterar o clima Eu decidi colocar de noite E de motos Mano Sim Estava disponível a categoria de super Que foi a que a gente acabou de jogar E de moto Então vamos de moto De noite Galera Eita Mano Caraca Galera Eu estou com uma moto que não é tão rápida Mas eu acho que ela vai ser de boa Nossa Olha os trovões Velho Meu Deus Que louco Galera Mano Está muito de terror Nossa Que loucura Galera Olha Está tremendo até o controle Mano Caramba As bombas estão ligadas Vocês viram Olha lá As luzes aqui também Galera Eita Galera Se liga Se liga Se liga Olha a bomba aqui Piscando Caraca Mano Só de noite Aparecem esses detalhes Olha lá Olha o trovão Maluco Eu quero ver como vai ser a parte do desafio ali Quem está com medo aí galera E esse vídeo vai estar saindo agora tardezinho assim da noite Eita Meu amigo Eita O criador colocou de moto Mas será que dá? Não sei não Eu não sei não Eu acho que não dá não Galera Olha as bombas Mano Piscando Vou segurar o x Vezinho Ó Olha Olha só Consegui subir galera Alguém conseguiu fazer? Eu acho que sim O Hulk Ele está indo Em cima do checkpoint Uh Quase Nossa É mais difícil de fazer de moto Mas eu estou dando um soquinho no x Que o meu personagem Ele aperta o guidão com mais força O guidão da moto Deixa eu ver se colocar o anelogio pra frente Dá certo também É Ah mas ela buga Ué Tá Eu só tenho que tracionar a moto de lado ali Se não der Eu vou ficar muito triste Mas pelo menos a gente viu que a corrida de noite É um negócio sinistro Nossa É impossível Não sei Se eu cair Eu estou ligado Tem uma física Aquele negócio Se a gente cair Em cima do negócio Dá pra ir Eu vi que dá Olha só galera Olha lá Eu até caí da moto Porque eu bati Eu falei que aquilo tem uma física invisível Nossa Caramba Mas acho que vai ser muito difícil Valeu Hulk É nóis Galera Eu vou estar abrindo minha levezinha lá na CubeTV Já já Beleza Só avisando vocês Olha só Quase tracionando mano Caramba interessante Galera Gostaria de ver que essa corrida de noite aqui Ela tem uma ambientação totalmente diferente Do que Quando a gente jogou de dia Que legal mano Ó Quase Quase consegui Vou tentar só mais um pouco Se não der É nóis galera Pelo menos a gente tentou Eu pensei que daria de moto Porque o criador ele Colocou motos né Eita É mais fácil eu sair voando com a minha motoca aqui Do que Do que pegar a trilha A trilha mano Ali é uma trilha Muito difícil É Mas eu acho que dá ainda Vou tentar aqui mais uma vez Olha Quase conseguimos Galera Eu acho que não tem como fazer de moto realmente Porque é muito complicado E eu acho que o criador ele colocou errado Então eu vou ficar por aqui Mas deu pra mostrar pra vocês a corrida de noite Vamos só Eu vou me jogar aqui na rua Pra gente fazer o seguinte Vamos dar uma olhada Naquela parte de terror Que tem Ali na frente Deixa eu mostrar pra vocês Eu também tô curioso pra ver como é né Porque Eita Pegando uns relâmpos cabuloso Que quando a gente pega o checkpoint A gente cai por aqui Eita Que que é aquilo ali ó Tá maluco Olha as múmias galera Olha só as múmias aqui galera Eita mano Sai fora né Caraca Tá dando medo né pessoal Galera Vamos ficar por aqui Beleza Regaça nesse like boladão Se vocês querem que eu procure mais mapinhas Malucos assim Olha isso aqui mano É invisível o lugar É invisível Doideira Vocês querem mais mapas malucos Regaça no like Comenta aqui embaixo também Aqui nos comentários E É nóis galera Tamo junto Valeu gente Fui